Olha ele aí, é paulistano, tem 25 anos, começou a tocar violão na adolescência, nunca mais parou, é o filho do cantor e compositor Nando Reis, que sempre esteve ao lado do pai nos palcos em ocasiões especiais e este ano assumiu os violões ao lado de Nando e deu uma outra face às canções consagradas na voz do pai. A gente está falando aqui do músico Sebastião Reis, nosso convidado também, Luísa Bahia, seja bem-vindo. Bom dia, Sebastião. Bom dia, Gerson. Bom dia, Fernando. Tudo bom? Tudo bem. Prazer estar falando aqui com vocês. Prazer todo nosso. Essa música que a gente está ouvindo ao fundo, resposta de Samuel Rosa e Nando Reis, música que já foi gravada pelo Skank, por Milton Nascimento e Loborges, pelos próprios Nando Reis e Samuel Rosa, e agora por você e seu pai, uma versão que acaba de ser lançada em todo o país. Por que essa música? O que ela significa pra você, Sebastião? Bom, eu sempre amei essa música desde a primeira vez que escutei, né? Uma música emocionante, né? Fala de ternos, fala de amor, enfim. Sempre me emocionou. E cantava também essa música com outro projeto que eu tinha com meu irmão, Os Dois Reis. Então, quando eu passei a tocar com meu pai no show, eu dei essa ideia de tocar essa música também, porque eu sempre achei ela muito linda. Enfim, ela sempre me tocou também. Sempre quando escutei, é uma música que sempre me emocionou e fiquei muito feliz por poder regravar ela, botando meus arranjos de violões e cantando também. Você, obviamente, acompanha a carreira do seu pai já há muito tempo, não é? Inclusive, já foi até homenageado com uma música do Nando, O Mundo É Bão, Sebastião, não é isso? Música que foi composta em sua homenagem quando você tinha seis anos. Como é que surgiu a ideia de fazer essa parceria com o pai? Você, inclusive, agora está fazendo parte da banda dele, não é isso? Isso mesmo. Bom, essa parceria, como você disse, eu sempre toquei com meu pai, né? Tive uma relação, ele que me ensinou tudo o que eu sei no violão, me ensinou tudo o que eu sei sobre música. Mas essa parceria começou mesmo no ano passado. Ali, quando começou a pandemia, os seus pararam, né? A agenda do meu pai teve que ser postergada. Daí a gente começou a focar no digital, né? Tocar, fazer vídeos para o YouTube. E meu pai, como a gente estava muito junto, tocando junto, ele me chamou, pô, Sebastião, vem tocar comigo aí, vamos fazer uns vídeos aí. Eu comecei a fazer esses vídeos e ele gostou dos meus arranjos e tudo e falou, pô, vamos fazer as lives. E daí foi indo, até que o projeto na ECP é quase como uma conclusão do que aconteceu nessa pandemia, né? Nessa relação que eu criei com meu pai, agora profissional. Ser filho de Nando Reis tem um grande bônus, mas também tem um ônus da sua carreira. Ficar bastante atrelada à dele ou à figura dele. Como é que você lida com essa situação, Sebastião? Eu acho que desde o primeiro momento que eu escolhi, que eu falei assim, pô, eu quero ser músico, eu vou ser músico. Foi uma coisa que eu tive que lidar desde o começo. Eu falei, pô, eu escolhi seguir os mesmos passos do meu pai, né? E meu pai é um cara que tem uma carreira de muito sucesso, né? Uma régua de comparação grande lá do mais. Mas eu falei, a música é a minha vida, né? Eu não tenho como fugir disso. Então é uma coisa que tem que ser encarada. E eu encaro, assim, claro, é difícil, né? Você ser filho, porque você tem sempre uma comparação. Mas é isso, eu escolhi a música. Então eu encaro, assim, uma coisa que faz parte, né? E tô buscando o meu caminho. Tem a minha banda Colomique, que eu acabei de lançar agora, meus amigos. Então tem meu trabalho autoral e agora, pra mim, é uma honra estar tocando com o meu pai. Porque foi ele que me ensinou tudo que eu sei, né? Tem fã-clube do seu pai, o Nando e Afeto, que tá acompanhando a nossa entrevista aqui. E tem pergunta aqui. Beijo pra gente. Sobre como foi a escolha das músicas que compõem esse EP da sua parceria com o Nando. Sim. A escolha das músicas, ela surgiu, claro, a partir de mim, né? Algumas, dei a ideia pro meu pai, como, por exemplo, Eles Sabem, uma música que tem um riff maravilhoso. E é uma música pouco, assim, explorada do repertório do meu pai, né? Então eu busquei por achar esse balanço. Claro, eu junto com o meu pai, né? Mas eu propondo pra ele esse balanço entre músicas não tão conhecidas, né? Que não foram tão exploradas no repertório dele com clássicos, né? Como Resposta e Cegos do Castelo. E tem outra pergunta aqui, que é da Lucy, que ela pergunta, além de dividir não só os vocais, você também tá no arranjo. E é um dos produtores musicais do EP, ao lado de Cambraia e do Fontanete. Como foi passar por essa experiência de ser também produtor do disco, do EP? Bom, foi maravilhoso. Primeiro, porque foi um desafio gravar esse EP, né? É o primeiro disco, assim, de violões em estúdio do meu pai. Então eu tinha que pensar em arranjos que fossem, né, significativos e que acrescentassem alguma coisa pra essas músicas que já existem. Então foi maravilhoso, um desafio, mas foi, assim, muito bom. Eu aprendi muito no estúdio, principalmente trabalhando com Cambraia e o Fontanete, que são dois músicos e produtores incríveis. Foi também muito divertido, porque o estúdio tem esse lado que ele consegue explorar muitas camadas de som, né? Mesmo sendo um disco acústico, né, de violões, eu consegui fazer isso porque eu usei muitas timbragens diferentes, criei camadas. Então foi um laboratório, assim, fantástico de ideias e poder apresentar isso pro meu pai e ele gostar, foi fantástico. A gente vive, nos últimos anos, um momento em que cantores com carreiras consolidadas fazem turnês com os próprios filhos. A gente tem aqui na Bahia Caetano, Gilberto Gil, que passam por essa situação. É possível uma turnê no futuro com Nando Reis e Sebastião? Claro, é possível sim, pô, a gente, quando tudo isso passar, quando os shows voltarem, eu espero que aconteça essa turnê, com certeza. Legal, Marcelo Reis, Sebastião Reis, que Marcelo Reis tem? Oh, gente! Viajei, viajei legal, é que eu tava lendo aqui, eu li o nome do Marcelo. Você não é o primo? Deve ser, deve ser, não, não, por enquanto esse tá incógnito ainda. Sebastião, muito obrigado, parabéns. Deixa eu fazer uma pergunta pra encerrar, Jefferson. O mundo é bom, Sebastião? Bom, ele não tá num momento muito bom, né, bom, acho que a gente tá passando um período difícil, mas a música, né, a arte vem pra isso, pra mostrar que o mundo também é bom. Então, ele fica melhor quando a gente tá perto dessas coisas que fazem o coração ficar mais quente. E um prazer falar com você, seja sempre bem-vindo aqui conosco. Essa música já tá no nosso playlist, viu? Sebastião e Nando Reis, cantando a música Resposta, de Nando e Samuel Rosa. E seja sempre bem-vindo, a gente vai ficar esperando essa turnê, incluindo o Salvador. Tomara que seja em breve, mais uma vez, um prazer. Muito obrigado, Sebastião. Sucesso pra você nessa nova fase. Fernando, o prazer foi meu falar com vocês, viu? Maravilha. Até mais. Até a próxima, olha aí, ó. Espero resposta. Tchau, tchau.